E aí amigos do Rio Mafra Mix, estamos aqui no Raiz da Tradição, num evento gigantesco com mais de duas mil pessoas do agronegócio e comigo a Daiane, Supervisora do Agronegócio do Cicobi Mafra e também o Rodinei Munareto, Gerente do Agronegócio do Cicobi Santa Catarina e Rio Grande do Sul para esse evento que é o primeiro, mas já veio para mostrar que é gigante para o nosso agro. Começando com a Daiane, Daiane, que evento fantástico, produtor, todos eles aqui vidrados, observando a tendência, o que vai acontecer eu sei que tem crédito chegando por aí, tem um evento bacana, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Olá a todos, com grande satisfação que o Cicobi Crédito Norte está fazendo esse primeiro evento, o primeiro evento agro em pauta a gente convidou todos os nossos associados que são produtores rurais aqui da nossa área de atuação então está sendo um evento muito bacana, os associados vieram nos prestigios de GIA então está acontecendo nesse momento a palestra com o Laércio Agricultor, que fala sobre a sustentabilidade então é um papel também da cooperativa de estar trazendo para os nossos associados sobre isso, sobre a sustentabilidade então é um dia realmente de negócios, então a gente trouxe a palestra dele e também a gente está tendo 17 empresas que estão expondo máquinas, equipamentos durante todo o dia para a gente estar fazendo negócios, para a gente estar fazendo, antecipando já as propostas para o novo Plano Safra que se inicia agora no dia 1º de julho, então a gente está com grandes expectativas para o próximo Plano Safra, então é um dia realmente para negócios. Daiane, eu sei que o evento já, quem tinha que se inscrever já se inscreveu, mas só para a gente fazer um registro na parte da manhã teve palestras, agora à tarde, qual é a sua programação e o que nós temos aí até que horário que vai? O evento vai até as 17 horas, então a parte da tarde é realmente para a exposição de máquinas e equipamentos então quem quiser participar ali no, visitar os estandes, a gente vai estar recebendo propostas, analisando e aprovando já para a gente já se antecipar para o nosso Plano Safra que se inicia. Olha só, a gente está mostrando algumas imagens para vocês aqui do que está acontecendo aqui, é gigante dá para fazer muito negócio, bons negócios e a tarde toda, então você pode vir até as 19 horas até as 17 horas até as 17 horas, diminuiu um pouquinho o horário aqui, então corre, vem para cá correndo para poder aproveitar. Olha, parabéns pelo evento, sucesso, sei que você estava organizando aí para organizar um evento nesse porte não é para qualquer um, foi muito bacana ver todo esse movimento aqui. pelo primeiro, olha, tenho meus muitos parabéns aí, dá para dizer que é um evento tradicional já porque mostrou que veio para ficar. Tá bom, obrigada. Agora vamos conversar com o nosso amigo aqui então, o gerente de agronegócio, Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Rodinei. Rodinei, que evento bacana, hein? É muito bacana, o Agro em Pauta, ele veio muito na pegada de nós trazermos a essência do produtor rural aqui dentro do Cicobi, o Cicobi nasceu do produtor rural, então nada mais justo do que nós prestigiarmos ele da melhor forma e da forma que ele merece também. O que nós podemos destacar aqui para os nossos amigos produtores? Bom, nós estamos em início de safra, né? Então, o Agro em Pauta, ele vem como um lançamento de safra e nós estamos com ótimas expectativas para esse próximo ano agrícola. O Cicobi, a nível nacional, ele está com uma pegada de liberação em torno de 35 bilhões de reais nesse próximo ano agrícola, nesse ano agrícola a gente liberou em torno de 28. Se nós puxar para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos uma expectativa de liberação de 7 bilhões e meio de reais, né? Nesse plano safra, ele está com uma pegada bem mais sustentável, uma pegada mais verde, uma pegada mais ambiental. Então, provavelmente, talvez, as taxas de juros sejam relevantes para quem tiver esse CAR em dia, essa questão ambiental em dia. Não acredito que vai faltar o recurso, né? O governo está bem preocupado nessa questão de recursos para esse próximo ano agrícola, principalmente no custeio. O investimento, ele vai estar muito pautado no pequeno produtor, talvez para o grande e para o médio produtor tenha um pouquinho mais de dificuldade nesse recurso de investimento, mas as linhas do BNDES vão atender todos os produtores, com certeza. Daniel, Rúdinei, aproveitando essa dica que você deu para o agronegócio, para o agricultor, para o pequeno agricultor, qual que é a dica, então, fundamental para esse momento, para ele se preparar, antever aí essa sua safra? O que nós solicitamos é que o associado venha até o Cicobi, ele já antecipe os investimentos que ele vai fazer, porque quem chega antes, toma o recurso antes, né? Então, esse planejamento é importante nesse primeiro momento, procure uma das nossas agências, procure o Cicobi, fale com o seu gerente ou com o seu atendente nas agências, quanto mais cedo chegar, mais probabilidade de êxito na questão do financiamento ele vai conseguir. Muito bem, para finalizar aqui, então, você que nos acompanha pelo Rilmaframix, no nosso site, uma cobertura completa do evento, os bastidores, para você ficar bem ligado em primeira mão. Rúdinei, sucesso, parabéns para você e toda a sua equipe, estamos sempre à disposição. Obrigado, Douglas, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.